Jairo Jairo, vou ter que parar um instante Para atender a um pedido de socorro É uma voz que me clama por dentro Dizendo Deus eu não aguento Mais um dia neste sofrimento Jairo Se você soubesse a história desta mulher Quanto tempo ela vem lutando pra vencer E por mais que ela se esforce É tudo em vão Mas eu já decidi E hoje ela não vai sair sem um milagre Doze anos não é doze dias Pra quem sofre E pra quem não sabe Você não chegou ontem Tem história Ninguém viu Mas tem história Só você sabe o preço que pagou Pra chegar aqui Tem história Ninguém viu Mas tem história Quando se mata Quando se mata O urso e o leão Não tem plateia Ah, Jairo Se você soubesse Se você soubesse a história Desta mulher Quanto tempo ela vem lutando pra vencer E por mais que ela se esforce É tudo em vão Mas eu já decidi Que hoje ela não vai sair sem um milagre Doze anos não é doze dias Pra quem sofre E pra quem não sabe Você não chegou ontem Tem história Tem história Ninguém viu Mas tem história Só você sabe o preço que pagou Pra chegar aqui Tem história Ninguém viu Mas tem história Quando se mata Quando se mata O urso e o leão Não tem plateia Você vai ver Que a prova não te matou Não te matou O tempo só te amadureceu Pra chegar onde chegou Você entenderá Que o processo Que o processo que teve que passar Te fez professor na vida Para ensinar E hoje você é formado Para superar Tem história Ninguém viu Mas tem história Só você sabe o preço que pagou Pra chegar aqui Pra chegar aqui Tem história Ninguém viu Mas tem história Quando se mata O urso e o leão Não tem plateia Quando se mata O urso e o leão Não tem plateia Porque sempre é o leão Não me deu Tudo o leão Até a próxima